Olá, boa noite a todos! Gente, eu sumi um pouco, mas agora voltei. E hoje nós vamos aprender mais coisinhas interessantes. Hoje eu resolvi gravar este vídeo para vocês, onde nós vamos observar a mudança na pronúncia que acontece com a letra D em russo. Vamos lá? Ah, nós já aprendemos com vocês antes o que acontece com alguns vogais em russo. Quando o vogal não é tônico, ele muda som para outro. Hoje vamos aprender o que acontece com o consoante. Então, vamos lá! A letra D de dado, ela muda som para T de tatu, quando ela fica no final da palavra. Ou seja, quando a palavra em russo termina com D, tem som de T. Então, vamos lá! A letra D de dado, ela muda som para T de tatu, quando ela fica no final da palavra. Ou seja, quando a palavra em russo termina com D, tem som de T. Vamos conferir quais são essas palavras. Por exemplo, palavra got. A palavra got, que é ano, termina com letra D, neste caso, tem som de T. Outro exemplo que nós encontramos na letra D no final, a palavra gorat. A palavra gorat, que é cidade, também termina com letra D, que na pronúncia fica com som de T. Gorat. Mais um exemplo nós podemos encontrar na palavra sat. A palavra sat, que significa jardim, em russo, por escrito também termina com letra D, que na pronúncia tem som de T. Sat. Agora, quando você encontra letra D no início da palavra, ou seja, no meio da palavra entre vogais, ela tem som de D mesmo. Por exemplo, na palavra dom. Dom. Outro exemplo. A palavra dá. A palavra dá, que em português significa sim, também começa com letra D. E neste caso, letra D pronuncia como D mesmo. Dá. Sim. E mais um exemplo para hoje, nós encontramos na palavra díriva. A palavra díriva, que significa árvore, também começa com letra D. E neste caso, nós temos som de D mesmo. Díriva. 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 Díriva a todos pela atenção. Dúvidas perguntas estão online. Tchau, tchau.